Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal Mostra uns ataques de CV novo Super fácil de você conseguir PT Se você está fazendo feio nas guerras Tirando uma estrela dos estrelas E a galera pegando seu pé Essa estratégia aqui Se você executar certinho Não tem erro Você vai conseguir PT Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Pra divulgação do canal Se você é novo no canal Se inscreve aí Desde já agradeço de coração Eu vou mostrar como é executado Os cuidados que você deve ter Pra fazer as entradas Na hora de utilizar as tropas Pra não ter erro aí Espero poder te ajudar aí Que você possa conseguir muitos PT Eu vou começar aqui com o meu PT Esse ataque aqui Eu acho ele bastante forte Pra CV9 É você fazer uma entrada Pra pegar a rainha inimiga E pegar o castelo E finalizar com o corredor Esse ataque aqui É com o corredor Eu acho ele muito forte E bem fácil Dá pra executar de boa E qualquer um E o meu herói Não é desculpa De você não dar PT Seu herói é fraco O meu também é fraco Porque a minha rainha Tá 14 e o rei 10 Eu gosto de fazer uma entrada Pra eu pegar algumas defesas importantes Porque eu fazendo uma entrada aqui Eu pego a X-Besta E aqui dá pra eu pegar a rainha Eu tenho alcance Pra pegar essa aqui Aqui Não tem um alcance É sempre bom a gente olhar Tá vendo? Dá pra soltar um mago aqui direto Sem soltar alguma tropa Pra distrair O mago já afunila aqui Porque esse ataque Você tem que afunilar Se você não afunilar Dá merda Suas tropas rodam Você não consegue entrar Eu sou obrigado a falar Eu entrei com um golem aqui E o outro aqui Soltei uns mago Pra ir limpando Abri aqui Nessa tua arqueira Com o QM Quando eu abri O golem tá distraindo as defesas Eu usei dois golem E eu entro com o rei A rainha E o castelo E eu pego o lançador Furo no castelo Porque esse aqui Tá no afunilado As minhas tropas entram O muro tá na aberta O lançador E o meu herói Entra pra dentro E entrando pra dentro E eu soltei um Um corredor Nessa torrequeira Que acionava o castelo E puxei pra cá E eu gosto de jogar o veneno E congelar Eu pego um gelo No castelo E congela Congela e joga o veneno É bem simples Cara Não tem erro Você fazer uma entradinha Aí ó Pega o rainha Se você não pegar a rainha E não pegar o castelo Vai dar merda Você entendeu velho? Tem que pegar O rei A rainha E o castelo Tá vendo? Aqui já vai distrair As defesas Os dois golos Distraindo Eu soltei um chem test E vou abrir Aqui tem que tomar cuidado Com todo o mago Tá vendo que não tinha Alcanço todo o mago Dava pra me abrir de boa Estando afunilado Viu que eu afunilei top Eu abrindo ali Eu jogo uma fúria As minhas tropas Tudo entra pra dentro Eu soltei um corredor Aqui ó Pra acionar O castelo A entrada Já pegou a rainha Já vou pegar O besta x besta Quando o dj elétron estiver chegando aqui Eu vou jogar um veneno nele E vou congelar Pra dar tempo da rainha pegar ele E ele não irritar Aí eu fiz a entrada aqui ó Vai dropando candenciado E sempre cura Em torre do mago Porque a torre do mago Dá dano pro área E se o gosso corredor Anda tudo junto Ela O torre do mago Dá dano em todos De uma vez só Ó Vou curar aqui de novo Ó Curei aqui de novo E vou curar aqui Na torre de bomba Ó Curando Vai soltando Uns goblin As arqueirinhas Pra já ir limpando Ó Curei na torre de bomba Porque ele Esse ataque Tem que curar Nem torre de bomba E torre do mago As defesas que dá dano pro área Exatamente E curando certinho Cara Não tem Ó E o reino ficou vivo Batendo uns rogos E mesmo assim Eu consegui dar o PT ó O reino é muito importante Matar ele Na entrada Porque ele só bate Num corredor Quando os corredor param Quando os corredor param Pra pegar alguma defesa Que ele vai Bater nos corredores Se o corredor estiver correndo Ele não pega Já a rainha Corredor parado ou não A rainha Rir pra eles Olha ainda Foi swag rainha Precisa nem usar o poder Olha o tanto de corredor Ó As arqueirinhas ali Já pra Afunilando Dá pra você Petezar de boa Meu gole Tá nível 2 ainda Um tafu Esse outro layout Que já é mais complicado Ó E eu usei a mesma Estratégia Aqui ó Como tinha essas condições Aqui ó Como eu levo Uns arqueira Pra fazer a limpeza Eu já soltei um Em cada um No canto aqui Outro aqui Soltei um nesse canto Soltei um golem Soltei um golem Aqui ó E o outro aqui E soltei os magos Pra Pra afunilar Lembrando Tem que afunilar Afunila Pra não rodar Que merda hein E aqui ó Eu soltei os QM Eu abri aqui ó Porque eu abrindo aqui Minhas tropas Minhas tropas Entrando aqui ó Já pego o castelo E pega a rainha inimiga Joga uma fúria Que ande a geleta Um castelo Joga um veneno E congela também E depois Ficou essa torrequeira aqui ó Eu entrei com os corredores Aqui ó Soltei um pouco aqui ó Depois eu soltei o restante Aqui e cura Vai curando Torro do mago Vai curando Torro do mago Torro de bomba Que é sucesso Uhul É muito de boa É muito fácil De Esse ataque aqui De executar Não tem desculpa aí Pra você falar Que não dá pra dar PT Dá pra dar PT De boa Mesmo se Se você tiver os heróis Melhor Mais forte Tiver com o gole Já upado E fazendo um Fazendo Afunilamento As entradas Vinha certinho Você consegue PTI Em qualquer CV9 É Tá bom É Não é muito difícil não Cara ó Funilou O muro Tando aberto Quando você entrar Com o lançador Não pode demorar Porque se você deixar O rei e a rainha Pegar essas defesas Que tá dentro Quando você demorar Entrar com os Correios Com o lançador Eles rodam E tendo condição Dentro aqui O muro Tando aberto Eles entram pra dentro Congelei O DG elétrico Já vai pegar XB Tá vendo que é bom Fazer a entrada Pegando XB Isso já ajuda Vai dropando Dropa o candenciado Vou dropar o restante Nesse canhão Já cura Vai curando Em Torre do Mago Já vai soltando As limpezas atrás Torre do Mago Cura Sempre é bom Curar em Torre do Mago E Torre de Bomba É verdade Aqui nessa outra Torre de Bomba Eu vou curar de novo Porque se você não curar Ripa mesmo Porque a bomba Explode Dá dano nos corredores E as defesas Batendo Porque eles perdem Vida Aí já fica Com a vida mais fraca E a defesa Vai irritando Eles vai matando Olha aí Que boa Foi Swag Rainha também Nem useu o poder Foi Foi Um monte de corredor vivo Os gole Gole vivo O lançador ainda vivo Do castelo E PTZ Eu já peguei as condições Antes do inicial Já parou Limpando Olha que tanto Que é de boa Você fazer a entrada Pegou Rainha e Castelo E algumas defesas importantes Você dá PT É fácil demais Cara É muito fácil Pode treinar aí Que vai ser sucesso Esse outro ataque aqui Foi com bruxa Esse ataque com bruxa Também Eu vou passar a usar Eu acho ele bastante forte Também É Três golem E dez bruxa E usando pulo Aqui ele soltou um Um golem aqui Para distrair essa defesa Outra aqui E entrou com a casa Bruxa em linha Solta todas em linha Assim Aí depois entrou com outro Um golem aqui no meio Jogou um pulo aqui E outro aqui Porque as bruxas que você Entrou Já afunila E depois solta o Rei e a Rainha E o Castelo Pega o lançador full E eles caem aqui para dentro Aí só ir usando Os feitiços Faz o esqueminha Joga o veneno E congela E dá pt fácil Aí também Solta cada um A ponta E também Não faz Igual eu vejo muito Fazendo não O que que eles fazem Solta três golem Aqui Aí solta as bruxinhas Se tiver alguma defesa Que tem alcance Quando você entra Com as bruxinhas Aqui A defesa ri para elas Então o gole É para tancar Um no cara canto E um no meio E entra com as bruxinhas Em linha Não tem erro também É de boa Esse aqui também Qualquer um consegue Não é difícil Olha Vai soltar um aqui No canto Olha Um no canto Outro aqui no outro E vai entrar com as bruxinhas Em linha Olha Todas em linha Ele não soltou aqui No meio antes Porque não ia acionar O castelo Tá vendo E esse do canto aqui Não acionava Que eles queriam limpar primeiro Olha Depois que deu a limpeza Limpou os cantos Ele vai entrar Com o outro Aqui Vai entrar Com o rei E a rainha E vai jogar O pulo Olha Joga um pulo Aqui e outro Lá no par Até acesso Para o centro E entra Com o rei E a rainha E o lançador Olha Joga o veneno Congela Joga o veneno No castelo Já joga uma fúria Na entrada Olha Joga uma fúria Na entrada E depois cura Ali no meio Porque no meio Tem muitas defesas Em volta Aí você cura Já para dar o gás Nas suas tropas Que tomar algum dano E dar PT de boa Também Os heróis dele Também é fraco Não é Herói forte Então Não tem desculpa De ter o herói fraco Que não está conseguindo Dar PT É porque Está executando errado Que maldade Você ficou comigo Olha De boa As bruxinhas As caveirinhas Vai distraindo E as bruxinhas Mais o O lançador E os heróis Vai ripando Olha O golo Agora vai tankar Aqui essa lateral As bruxinhas Vai rodar ali As bruxinhas Que rodar A rainha Já vai pegar Essa defesa Que está no centro E as bruxinhas Que vai fora Ali Vai PT Esse ataque Aqui também É muito de boa De executar É fácil Não tem segredo Também Só tendo cuidado Solta um golo Em cada canto Solta o pulo Para ter acesso Na entrada E para o centro Do layout Já era E dá um jogo Não esquecer Do veneno No castelo Joga veneno E congela Porque DG eletro Dá muito dano E joga uma fúria Na entrada E depois só curar No centro Dá para utilizar Não é difícil E é super forte Então é isso aí Pode treinar aí Que você vai se dar bem Não esquece De deixar seu like Seu like É muito importante Se inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis E é nóis Ótimo Tchau 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 Tchau